E aí, pessoal, beleza? Beleza, bem-vindos a mais um podcast do canal Quer Programar? E hoje nós estamos com uma convidada muito especial com a gente, pessoal. Nós estamos aqui com a Carmen Della Cruz. Ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito em ascensão no mundo corporativo, né? A tal ou tal do CNV. Eu vou chamar a Carmen agora aqui conosco. Ela vai se apresentar e nós vamos começar a falar dessa tal da CNV. E aí, Carmen? Boa noite, tudo bem? Olá, Jolanda. Boa noite. Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Estamos aí, estamos juntos. Muito feliz em poder conversar um pouquinho sobre a CNV, né? Que é um assunto que está em alta nas empresas. No mundo, né? Na verdade. E as pessoas estão sendo vistas cada vez mais como ativos importantes nas empresas. Então, elas estão sendo colocadas em foco. E nada melhor que a comunicação para ajudar, né? Nessa construção de empresas engajadas de sucesso aí. Ah, perfeito. Carmen, fala um pouquinho sobre você, assim, sobre como você entrou nesse mundo. Eu sei, né? Mas para o pessoal aqui ficar sabendo. Aí, como você chegou até a CNV? Explica um pouco essa tua trajetória para a gente, por favor. Tá. Bom, minha primeira graduação foi serviço social. E, desde então, eu convivo com situações de conflito, né? Desde as familiares, as sociais, as no mundo do trabalho. Em todo lugar, onde tem pessoas, tem problemas, tem conflitos, tem comunicações, tem conversas difíceis, né? Depois eu fui fazer um MBA, gestão estratégica de pessoas. Continuei me deparando com problemas organizacionais relacionados às pessoas, às relações. Fui morar fora e vi que em outros países, assim como aqui, também existe essa dificuldade, né? Na comunicação. Tanto no mestrado em RH, como na formação em coaching, o que a gente se depara ao chegar em um lugar, seja para fazer coaching, para dar um treinamento, para qualquer trabalho, né? E, principalmente, quando a gente se aproxima do RH, a gente percebe quão grande é a dificuldade das pessoas em se relacionarem. Por quê? Porque a relação nasce da comunicação. Então, se nós temos boa comunicação, nós temos boa relação. Se nós temos uma comunicação ruim, a nossa relação vai ser ruim, né? Isso é um princípio básico da relação humana. E aí, durante essa trajetória aí, já no mundo organizacional, né? Em gestão de pessoas, eu fui convidada a participar de um curso de conversas difíceis. E aí, a pauta era como transformar conversas difíceis em relações construtivas, né? Em diálogos construtivos. O intuito era que as conversas difíceis deixassem de ser evitadas, mas que se tornassem facilitadores das relações, né? Da produtividade e tudo mais. E aí, foi que eu conheci a CNV, né? A base desse curso de conversas difíceis é a CNV. E aí, eu conheci a CNV, me encantei, fui estudar mais da CNV, já fiz algumas palestras, né? Com foco em CNV. E cada vez que eu falo sobre isso, é o momento de parar, refletir e trazer um pouquinho mais para a prática, né? Porque isso é uma prática que tem que ser constante, né? É algo que a gente sabe que é difícil lidar com pessoas, pessoas de todo tipo, né? Principalmente no mundo corporativo, mas a CNV é uma ferramenta que está aí para nos ajudar com isso. Ah, bacana. Ô, Carmen, eu queria te pedir o seguinte. O que é e de onde surgiu a CNV? É um estudo? Foi um psicólogo? De onde ela veio? De onde surgiu essa palavra, né? De onde surgiu esse boom que está hoje no mundo corporativo chamado CNV? Bom, CNV é Comunicação Não Violenta. Ela surgiu já há muitos anos, né? Quando o Marshall Rosenberg, hoje ele é um psicólogo, né? Ele se tornou psicólogo, ele é americano. E lá na infância foi que essa sementinha nasceu nele. Essa intriga, né? Que foi o seguinte. Ele tinha nove anos, vivia em Detroit. E aí ele presenciou um dos conflitos raciais mais violentos, né? Da cidade, onde resultou em várias mortes, né? E ele não se conformava com como que algumas pessoas podem passar por momentos de estresse, de conflitos e continuarem sendo compassivas e resolverem as coisas harmoniosamente, enquanto que outras pessoas usavam de violência para resolver suas diferenças. Ele ficou intrigado com aquilo, aquele momento foi muito marcante, né? Depois ele foi estudar psicologia, foi estudar a fundo essa questão da comunicação, entendeu que a comunicação é a chave, né? Para a violência ou para a solução dos conflitos. E aí ele desenvolveu a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela leva esse termo aí até forte, né? Porque a gente fala de violência, pensa na agressão física, mas não. Ela parte do princípio de que quando nós não compreendemos o que o outro traz de sentimento, quando a gente não escuta o outro, quando a gente não tem empatia, a gente está praticando uma comunicação violenta, né? Então ela é muito mais profunda do CERN, né? De onde a gente busca a raiz para fazer essa comunicação. Ah, bacana. E, Carme, e os princípios básicos da CNV, como que eles podem ser aplicados no nosso dia a dia? Eu sei que a CNV não se aplica só ao mundo corporativo, né? A gente pode aplicar na nossa vida familiar, nosso convívio com nossos amigos. Tipo, aonde eu for eu posso usar essa CNV, né? A famosa comunicação não violenta. E quais são esses princípios básicos? E onde ela pode ser aplicada nesse nosso dia a dia, assim? Dá uns exemplos para nós, por favor. Bom, na verdade, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, né? De comunicação. Então, tem muitas pessoas que têm facilidade para se comunicar, que conseguem ter conversas fluídas, e tem pessoas que não, necessariamente, né? E essa estrutura de conversa, ela facilita para que qualquer pessoa, tendo facilidade ou não, tendo timidez ou não, sendo mais agressiva, né? Ou não, qualquer pessoa possa utilizar da ferramenta. É o passo a passo para eu me comunicar assertivamente. Então, ela serve para qualquer pessoa usar. Esses quatro pilares da comunicação não violenta são, em primeiro lugar, a observação. Em segundo lugar, o sentimento. Em terceiro lugar, as necessidades. E, por último, o pedido. Isso é a estrutura da ferramenta, tá? Da conversa. Mas o princípio que fundamenta, né? Que está lá no CERN, ele parte do princípio de que se nós formos compassivos, nós entendermos que outra pessoa se comunica e age como ela age, porque ela tem necessidades, então a gente consegue praticar essa comunicação harmoniosa, tá? Se eu não procuro entender qual é a questão do outro, quais são as necessidades que ele tem não atendidas, então eu vou me comunicar de qualquer maneira, tá? E é aí que está o grande erro. Aí é que vem a comunicação violenta. Então, a base é manter a compassividade, né? Na comunicação, procurando entender quais são os sentimentos que o outro tem, que traz, né? Para que ele se comunique como se comunique para que a gente possa se comunicar assertivamente. Então, vamos lá. Tanto quanto, como eu vou falar, quando eu estou escutando a outra pessoa, eu preciso praticar a CNV. Então, primeiro pilar, observação. Então, eu vou observar como a comunicação com o outro está sendo feita, qual é a pauta que ele está me trazendo, qual é a questão, qual é a situação, o problema e qual é a chave da questão que está em pauta. E eu vou falar sobre ela. Já já vou te dar um exemplo montando os quatro passos, tá? Depois eu vou falar do sentimento, ou seja, o que que essa observação que eu estou fazendo está me gerando de sentimento. Eu vou compartilhar isso com você para que você possa compreender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou procurar identificar qual é a necessidade que não está sendo atendida e depois eu vou fazer um pedido, tá? Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Vamos imaginar que a gente começou a conversar e, de repente, você me ofendeu, né? Você gritou comigo. E aí, eu fico com isso engasgado, fico chateada, eu não gosto. Normalmente, as pessoas se afastam, né? Elas ficam chateadas. Uau, o Jonas não dá para me relacionar com ele, ele grita comigo, o cara sem educação. A gente já faz, né? A nossa observação do contexto, já faz o julgamento daquela pessoa, daquele comportamento e já estabelece ali o distanciamento, tá? Ou já parte para a violência, né? Violência verbal, física, etc. Então, como é que eu faria uma conversa com você praticando a CNV, né? Diante dessa situação. Então, seria o seguinte, Jonas, quando nós conversamos hoje mais cedo, você gritou comigo. Quando você grita comigo, o meu sentimento é de, ser desrespeitada, isso me deixou chateada e decepcionada com você, porque eu não esperava isso de você, eu realmente me senti ofendida, e aí eu tenho uma necessidade de ser respeitada muito grande, que você não levou em consideração, né? E diante disso tudo, eu gostaria de fazer um pedido, eu gostaria que você não gritasse mais comigo. Tudo bem para você? Então, eu falei qual foi a situação, eu observei a situação e te falei pontualmente, exatamente, qual foi o comportamento que você teve, eu te falei de como eu me senti, qual foi a necessidade que não foi atendida, e eu te fiz um pedido. O que é muito diferente de eu simplesmente falar, Jonas, o negócio é o seguinte, eu não quero que você grita mais comigo, não, eu não aceito que você grite comigo. É muito diferente, porque eu estou compartilhando, qual é a minha observação, qual é o meu sentimento, o que é que eu gostaria que fosse feito, o que é que eu preciso para que a nossa relação aconteça, e aí eu te fiz um pedido. Ou seja, eu estou abrindo a minha vulnerabilidade com você, e aí cabe a você dizer, olha, Carmen, está bom, me desculpa, não sabia que tinha te chateado, não fiz por mal, etc, me desculpa, não vai mais acontecer, ou você pode dizer, ai, não me importa, eu grito mesmo, não estou nem aí, tudo bem, a escolha é sua, mas você estava consciente do que aquilo me gerou, de como eu me senti, do que eu gostaria que você fizesse, e aí você tem na mão todas essas informações para tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Ou seja, eu não fui me comunicar com você criando uma barreira e te afastando, eu fui tentar criar uma conexão, sendo sincera, jogando limpo, olha, é isso, através desse passo a passo. O cara... Sem nenhuma, né? E isso, ela acontece, a hora que a gente está conversando ali, ou não, a gente dá um tempo, espera esfriar a situação, tipo, essa conversa aconteceu nove horas da manhã, um exemplo, vou falar com a pessoa duas horas da tarde, três horas, ou ali mesmo no momento, eu falo, ou aquele não é o momento de eu falar, porque às vezes a pessoa está agitada, está num momento intempéria dela, qual que é a melhor maneira, assim, de... Eu nunca soube abordar, entendeu? Depende. Eu nunca soube abordar a pessoa para... Depende. E do que que depende? Da inteligência emocional. Se você é uma pessoa que se conhece, que sabe que, por exemplo, vai perder a cabeça, vai estourar, vai acabar sendo agressivo, vai perder a razão, então, sai daquele lugar, vai respirar, vai tomar uma água, depois você volta e faz essa conversa. Se você é uma pessoa que já tem isso amadurecido, de que você consegue entender a situação, ler o cenário, fazer essa conversa, consciente do que você está fazendo, sem perder a razão, nenhum equilíbrio, então não tem problema nenhum, você pode fazer naquela hora. Aí vai da maturidade emocional, né, de quem vai se propor a ter essa conversa. E aí tem o outro lado que é muito legal, que é de quem está escutando. Então, pode ser que você fique emburrado comigo, né, na situação inversa. Eu gritei com você, você não conhece a CNV, você não vai conversar comigo, você simplesmente vira a cara para mim e fala mais comigo. Mas eu conheço a CNV. E aí eu posso chegar até você e dizer, Jonas, o que aconteceu? Você pode não me falar, não, não é nada. E eu posso procurar entender, dizer, olha, eu fiz alguma coisa que de alguma maneira te feriu, que você entendeu como algo desrespeitoso, que você não gostou, você se sentiu mal com alguma coisa que eu fiz, que eu tenha falado, tem alguma coisa que você queira me falar, que você queira me pedir. Por quê? Porque eu estou levando em consideração que você tem necessidades que não estão sendo atendidas, que eu posso ter transgredido, né? Se eu tenho essa consciência, eu vou ter esse tipo de conversa. Diferente de chegar e falar, nossa, Jonas, o que é isso? Está de cara feia comigo? O que está acontecendo? Sabe assim? E aí já faço aquela provocação, o que é que você está de cara feia comigo? Não é? Então, o intuito da compassividade nessa comunicação é a gente justamente sempre buscar resolver as coisas com harmonia. Sempre pacífico. E aí, a ferramenta, os passos da ferramenta me ajudam a seguir esse caminho. Tendo em consideração que o intuito é sempre resolver. Se eu quero brigar, eu quero brigar mesmo, agora eu quero quebrar o pau, eu quero lavar roupa suja, esquece a CNV. Não é o momento, não cabe. Mas se eu quero resolver, manter a relação harmoniosa, então esse é o caminho. Carme, nessa linha de raciocínio, quais são as estratégias que a gente consegue adotar, ou que podem ser adotadas, para a gente promover essa cultura de comunicação não violenta em uma organização, tipo um escritório, igual a gente trabalha, que tem muitas pessoas, e cada pessoa tem o seu gênero, tem a sua criação, tem a sua educação, então como que a gente consegue montar, ou desenhar, ou alinhar na nossa mente, ou no nosso setor, ou no corporativo como um todo, essas estratégias, a gente adotar essas estratégias, para a gente promover essa cultura de comunicação não violenta. Você tem algumas dicas para passar para a gente aí? Tenho dicas importantes, tá? É o seguinte, uma das coisas que faz com que as equipes tenham sucesso é a segurança psicológica. Uma equipe não vai ter sucesso se as pessoas, os profissionais, estão se sentindo inseguros, estão se sentindo ameaçados, estão se sentindo coagidos, sem voz, e etc. Então, quando a liderança estabelece um contrato psicológico, que as pessoas se sentem seguras psicologicamente, que elas se sentem ouvidas, respeitadas, parte das decisões, as equipes conseguem, de fato, sinergia e ter sucesso, entrega e tudo mais. Qual é a grande dificuldade? E aí já vamos me adiantar e colocar a dificuldade para praticar a CNV no mundo corporativo, que é o seguinte, dentro das empresas, do mundo do trabalho, nunca foi muito aceitável a gente expor vulnerabilidade. Eu dizer que eu não sei fazer alguma coisa, eu dizer que eu tenho dificuldade, que eu errei, pedir ajuda, pedir desculpas, eu expor um lado sensível, emocional, nunca foi bem visto. Pelo contrário, sempre foi exigido que você é profissional, você tem que saber, você tem que ter resposta, tem que saber responder, tem que saber fazer, tem que ser firme, tem que ter resiliência, tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter, tem que ter, tem que ser, é como se a gente fosse uma máquina. E, na verdade, todo mundo tem vulnerabilidade. Isso é absolutamente normal. Inclusive, a gente se conecta pela vulnerabilidade. Ninguém se conecta e cria relações realmente fortes a partir da força, a partir do sucesso, da alegria, de coisas funcionando perfeitamente. Quando a empresa está rodando bem, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está medindo forças, e aquela luta de ego, e um ganha mais que o outro, consegue mais que o outro, as relações são superficiais. Agora, quando a gente se conecta pela vulnerabilidade, porque eu tenho dificuldade aqui, eu preciso de ajuda lá, eu preciso que alguém me escute, que uma área se molde para me atender, para me ajudar, que a gente se une, nas nossas vulnerabilidades, a gente se fortaleça, e todo mundo ali com uma segurança psicológica de saber que, poxa, estamos juntos, não estou sozinho, não vou ser demitido porque eu não sei alguma coisa, é diferente. Essas conexões são verdadeiras e são duradouras. Então, a liderança precisa, e essa é a primeira dica, é naturalizar as vulnerabilidades, naturalizar pedir desculpa, naturalizar agradecer, naturalizar falar que não sabe, naturalizar pedir ajuda para o time, perguntar o que o time acha de uma decisão, de um projeto, que as pessoas participem, que se sintam ouvidas, isso é extremamente importante para criar um ambiente onde as pessoas se sintam realmente parte, aí elas se sentem à vontade, inclusive para discordar do líder, porque se eu estou em um time onde eu não posso, é proibido discordar do líder, então eu não sou parte de verdade, eu sou uma marionete, que tenho que obedecer, baixar a cabeça, e muito líder gosta disso, a gente sabe disso, mas eu entendo que a gente cresce na diversidade, eu cresço quando me provocam, quando eu tenho um desafio, quando eu não sei o que fazer, eu preciso correr atrás, quando eu estou perto de gente melhor que eu, então a liderança precisa criar esse ambiente, onde não saber, onde errar, onde chorar, onde ter dificuldade, abrir a vulnerabilidade, seja natural, por quê? Porque eu tenho condições de ter uma conversa, onde eu coloco como eu me sinto com as coisas, porque eu consigo ter conversas difíceis, aí eu consigo dar feedback, aí eu consigo ajudar aquele colaborador a elaborar um plano de desenvolvimento individual, compartilhando com ele onde ele pode melhorar, o que ele precisa melhorar, o que ele está fazendo de bom, e aí eu consigo, de fato, ajudá-lo a crescer na vida, na carreira, etc. E isso é um dos principais obstáculos para a prática da CNV no mundo corporativo, por isso que é tão difícil a gente conseguir imputar essa CNV no mundo corporativo, por causa desses obstáculos que a gente vai tendo, por causa de uma cultura que já vem lá do passado, e principalmente eu e você, se alguém entrar no nosso LinkedIn, vão ver que a gente trabalha em usina, a gente sabe que o ambiente de usina é um pouco diferente do ambiente corporativo mais tradicional, então, é claro que o ambiente corporativo tradicional também tem seus obstáculos, mas como a gente é de usina, a gente conhece usina, então, esses são os principais obstáculos, e como que a gente faz para superá-los? É isso que você está explicando para a gente? É, na verdade, as empresas têm uma cultura de evitar o conflito, Então, as pessoas evitam o conflito, eu já vi muita gente ser promovida com a seguinte justificativa, olha, vamos promover para ver se essa pessoa para de dar problema, vamos promover que é para ver se agora ela começa a me ajudar, porque esse líder não tem a capacidade de confrontar, de dizer o que é que aquela pessoa está fazendo, que não está contribuindo, que não está sendo satisfatório, que não está agregando, o que ela precisa melhorar. Agora, por que eu preciso ter medo de conflito? Se o meu intuito genuíno é de contribuir com aquela pessoa, se eu vejo que você, Jonas, está gritando com as pessoas, está sendo mal educado, está tendo uma postura inadequada, a única maneira que eu tenho de contribuir com você é te falando sobre isso. Se eu realmente quiser te ajudar e contribuir, eu vou te falar sobre isso. Se eu quiser que você se enforque sozinho, eu vou te deixar continuar fazendo isso, não vou me meter, não vou correr o risco de você ficar chateado com o fato de eu ter te falado, mas uma coisa eu aprendi e a CNV me ajudou muito, que é o seguinte, a gente pode falar qualquer coisa, qualquer coisa para as pessoas, desde que seja com o intuito genuíno de contribuir. Se você realmente está falando porque você quer ajudá-la, porque você quer contribuir, você pode falar qualquer coisa que não vai ser mal visto, que não vai ter motivo de conflito. Agora, se você está falando para alfinetar, para criticar, para mostrar que você tem razão, para comprar briga, etc., aí, provavelmente, isso vai terminar no conflito, realmente. Mas se o líder estiver preparado, os profissionais, as pessoas estiverem preparadas para esse tipo de conversa, essas conversas difíceis vão terminar em conflito, naturalmente. Entendi. E, Carme, eu já lembrou sobre o CNV, e como ela pode contribuir para a construção de uma sociedade mais empática e inclusiva, que hoje está no auge a inclusão, que eu acho super bacana, super válido, eu acho maravilhoso o que as empresas estão fazendo. a CNV, ela pode contribuir nesses dois pilares aí, de a gente ter mais empatia e ela ser inclusiva, ela ter esses dois pilares de, não de sustentação, mas uma base de ajuda, né, para esses dois pilares? Sim, com certeza. Por quê? Porque, na verdade, o que ela propõe é que a gente fortaleça a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas, né? E tem uma coisa que eu já ouvi que faz muito sentido, que é o seguinte, a única competência, a única, que os robôs não conseguem, não são capazes de substituir que serem melhores que os seres humanos, é a capacidade de ser humano. Os robôs não podem ser humanos e é esse o nosso diferencial. Então, se eu vou ter a minha tratativa automatizada, se eu vou ser ríspida, prática, objetivo o tempo todo, eu não vou considerar o sentimento, as necessidades do outro, então eu posso ser substituída por um robô tranquilamente. Agora, se eu tenho a capacidade de me conectar, de ser empática, de contribuir, de resolver conflitos através da minha comunicação, com a minha capacidade de ser humana, eu estou contribuindo para uma sociedade melhor, para relações mais fortes, para uma sociedade melhor, naturalmente. Então, em qualquer ambiente que nós estivermos e conseguirmos praticar, seja num ambiente político, que é ríspido, que é violento, que é agressivo, na política, no futebol, se tratando de religião, as pessoas se perdem, como elas discordam em pontos de vista, elas se agridem. E, na verdade, o intuito é nós resgatarmos nossa capacidade de humanidade, de sermos humanos, de sermos compassivos e de aceitarmos as diferenças e mantermos uma comunicação, levando em consideração as necessidades, os pontos de vista dos outros e mantendo a harmonia. Basicamente é isso. Exato. Ô, Carmen, antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu queria puxar uns comentários aqui, você vai dando um oi para o pessoal também. A Kêmely Costa mandou parabéns aí para nós. Obrigado, Kêmely. Fala um oi para a Kêmely aí, Carmen. Oi, Kêmely. Seja bem-vinda. Meu filhão também mandou aqui, papai é o Pedro. E aí, Pedro, tudo bem? Ah, Pedro, que gracinha. Desde pequeno, aprendendo sobre CNV. Isso aí. Isso aí. Lucas, obrigado por estar participando aí do podcast. Oi, Lucas. Valeu. Davi, brigadão também. Estamos aí. Davi, obrigada. Davi trabalha em uma grande empresa do setor agro também. Legal. Só uma observação. A gente falou que... Boa noite, Grazi. Boa noite. A gente falou que trabalha no agro, que o agro é diferente, né? A gente brinca que quando o bichinho pica, a gente não quer mais sair de usina, né? E é verdade. É um mundo muito dinâmico e quem se adapta a ele dificilmente sai porque dificilmente a gente vai encontrar um outro lugar que seja tão dinâmico, tão... tão apaixonante. Sinceramente, eu sou encantada com o mundo do agro. Dois. Vamos lá, então. Antes da gente ir para a nossa última pergunta, pessoal. Está acabando já. Foi bacana demais. Mas a gente tem que terminar, né? Mas eu só queria deixar um recado aqui, ó. Vocês sabem que a CNV, né? A comunicação não violenta e a comunicação em si é uma soft skill, né? É outra palavrinha que está no auge. Sim. E ela vem ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho, pessoal. Então, ó, sendo pontos cruciais para o profissional completo. Então, umas das soft skills que hoje o profissional que está no mercado, que quer entrar no mercado de trabalho, ele além de ter as hard skills, que são as habilidades de programar, de trabalhar com pessoas como a Carmen, ele tem que ter as soft skills, que é saber trabalhar em equipe, saber que o teu amigo ele não vai estar todo dia 100%. Como a Carmen falou, nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Então, pessoal, ó, dê uma procurada aí no YouTube, no YouTube, no Google, na internet, no geral, que tem bastante material sobre CNV para vocês darem uma pesquisada. O próprio Rosenberg, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar muita coisa de CNV, que é um... O livro, né? Isso, tem o livro dele também. Ah, mais um comentário aqui, Amanda, parabéns pelo conteúdo, muito bom. Obrigado, Amanda, por estar assistindo a gente aí. Obrigada, Amandinha. Então, vamos lá para a nossa última pergunta, já com saudade, né? Porque foi muito bacana esse papo. Está uma enrolada nessa pergunta aí. Agora a Carmen vai mostrar para nós como que a gente pode achar material, como a gente pode estudar e como a gente pode se aprimorar na CNV. Então, quais os recursos e materiais estão disponíveis, Carmen, para pessoas como eu, como nossos ouvintes que estão aqui hoje, que desejam aprender, se aprofundar nesse tema de CNV, de comunicação não violenta. É tentar, como fala, melhorar as suas habilidades na comunicação, para a gente não ter uma comunicação violenta, para a gente ter uma comunicação não violenta, que é o tema do nosso podcast de hoje. Bom, só trazendo um pouquinho, você falou das hard skills, são as competências técnicas, e as soft skills são as competências comportamentais, né? O que acontece? A gente tem um ditado, todo mundo aqui já deve ter visto no Instagram, no LinkedIn, em algum lugar, frases do tipo, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas e demitidas pelas comportamentais, né? E realmente é isso que acontece. Então, uma das competências que está em evidência hoje, é a comunicação não violenta, é um grande diferencial para que a gente se mantenha no mundo do trabalho, né? Porque é muito mais fácil fazer um curso de Excel, por exemplo, aprender a fazer uma bela planilha, uma planilha dinâmica, um Power BI, do que eu conseguir estabelecer conexões verdadeiras com as pessoas, né? Do que eu conseguir me relacionar com pessoas que eu acho difíceis, né? Com pessoas que pensam diferente de mim. Então, isso é fundamental. Tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que tem, que traz todo esse conceito, todo o conteúdo, toda a ferramenta, e se procurar na internet, vocês vão achar muito conteúdo também, mas eu diria que, basicamente, tá? Para sair daqui já levando algo que seja prático, simples e aplicável, em primeiro lugar, levar em consideração que as pessoas têm sentimentos e que elas têm necessidades. E que se essas necessidades não forem atendidas, elas podem se comunicar de forma violenta. E aí, o que a gente pode, precisa fazer, é levar isso em consideração para estabelecer uma comunicação retuosa, né? Compassiva. Então, primeira coisa. E, anotar os quatro passos, tá? Para ter essa conversa. Ferramenta na mão. Observação. Primeira coisa, que é o fato em si, concreto, né? É o que de fato aconteceu, o comportamento. Observação. Sentimento. Depois, qual é a necessidade? E aí, cada um saberá, né? Quais são as suas necessidades que estão relacionadas com os nossos valores. e, por último, fazer o pedido que atenda as minhas necessidades. E aí, se ambos estiverem de acordo e quiserem resolver algo, vai funcionar. bacana. Ah, então é isso aí, pessoal. Tem mais um comentário aqui, se não, fica uma para trás, né? Estelinha, obrigado, boa noite. Espero que o conteúdo tenha agregado aí para você. A Estela, ela trabalha na área da educação. Então, ela tem, acredito que ela tem essa soft skill aí bem aprimorada. Carmin, obrigado pela participação. Foi muito bacana, muito legal, fazia muito tempo que eu queria fazer esse tema e esse podcast com você. Te agradeço de coração mesmo pela prontidão. Falei com você, você falou, Jonas, vamos marcar e vai dar certo e rolou. Obrigado mesmo. É isso aí, tamo junto. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.